Hoje nós vamos conversar sobre os esportivos mais velozes que seu dinheiro pode comprar até 100 mil reais. Lembrando que esta é uma seleção pessoal minha e eu adoro o debate, então aí nos comentários do vídeo, se eu esqueci de alguma outra opção, não esqueça de comentar, quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente vai ter outras séries de carros esportivos até 100 mil reais. Se você está me conhecido agora, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa a notificação na sineta e me deixa um like que me ajuda bastante e vocês não perdem tudo de novo que eu faço por aqui. Mas vamos no começo. Ali na fronteira dos 100 mil reais, o primeiro carro que eu olharia seria o BMW 135i Coupé. Em especial eu estou falando dos modelos 2009 e 2010, que é o que a época que nós estamos gravando a gente encontra por entre 95 e até 99 mil reais. Orçamento um pouquinho apertado. De um 35i dessa geração Coupézinha, que foi a primeira delas, ela veio que meio que por um acidente aqui para o Brasil. Se não me engano, originalmente os 13 primeiros carros que chegaram lá em 2009 eram carros destinados ao mercado chileno, mas que por alguma questão acabaram desembarcando aqui no Brasil. Na época, os carros começaram com 229 mil, 219 mil, as últimas unidades sendo vendidas a 165 mil. Como é que eu sei disso? Porque eu perdi a última prata na época para comprar. O sucesso foi grande, a BMW acabou trazendo mais unidades do 135, tanto em 2010 quanto em 2011. Mas o que nós estamos falando aqui é da primeira versão do Coupézinho da BMW. Nós estamos falando que debaixo do capô ainda temos o motor N54, 3.0, 6 cilindros em linha, biturbo. Lembrando a todos que são turbinas de funcionamento paralelo. Não quer dizer que uma funciona para baixos regimes e outra para altos regimes de rotação. Ambas trabalham bonitinhas em paralelo e atuam juntas. O original rende 306 cavalos para 40,7 quilos de torque. 0 a 100 é feito na casa dos 5 segundos, 0.4, 0.5. E nestas primeiras unidades nós ainda temos o câmbio Steptronic de 6 marchas, ou o ZEF de 6 marchas. De 2010 para 2011, o 135 e Coupé passa a usar o motor N55, que é uma turbina só, e também passa a vir com a opção do câmbio de dupla embreagem MDCT da BMW. Nós não estamos falando dessa versão, estamos falando das primeiras. Qual que é a parte bacana das primeiras? O primeiro motor N54. Para quem vai preparar, ele de fato rende mais, ele é mais agressivo, ele é mais bruto do que o N55. Segundo ponto, que para alguns é uma desvantagem e para outros pode ser uma vantagem. Essa caixa ZF de 6 marchas automaticona é um Panzer. Não há muito histórico de problema com elas não. Ela aguenta, inclusive, muito mais torque do que a caixa de dupla embreagem da BMW que veio nos Coupézinhos a partir de 2010-11. Mas qual que é a grande questão desses carros que eu não canso de repetir? São carros que são delicados, sensíveis à qualidade do combustível brasileiro. Não é à toa que a gente sempre fala de BBB quando o assunto é o BMW, bico, bomba e bobina, entre outras coisas. Em termos de motor em si, motor e câmbio, não é aí que esse carro vai te machucar. Ele pode te machucar na parte de periféricos. Então, prepare-se. Um carro desse, mal conservado, ou que foi mal abastecido, ou mal preparado, sem sombra de dúvidas, vai te encher o saco em algum momento. Seja com bomba de alta, bomba de baixa na alimentação de combustível, bicos ou bobinas. Se o original já pode dar, imagina os carros quadrados. E, obviamente, na parte de arrefecimento, o calcanhar de Aquiles desses motores é a bomba DAI. Não dá para comprar sem fazer pré-compra. Minha recomendação nesse caso são os nossos amigos da Pit Stop Shop. O segundo carro que eu coloco aqui nessa lista depende de como você enxerga a proposta de um carro esporte. Se você quer algo da escola americana, com perfil um pouco mais GT, o carro que eu vou citar agora é o carro mais potente de todos que eu estou falando aqui, até mesmo o mais torcudo original. Eu estou falando do Chevrolet Camaro SS. Sim, meus amigos, as primeiras unidades de importação oficial lá do ano 2011, você já começa a encontrar ali na faixa dos R$ 90.000 a R$ 95.000. É um carro despretensioso, é um carro muito simples, é um carro, inclusive, que é muito mais barato de manutenção do que qualquer outro que eu vou citar aqui. Especialmente um carro desse, que teve o mínimo de dono, o mínimo de zelo, é um carro que não vai encher tanto o saco. E para você que está entrando de cabeça, é um carro que não vai te onerar tanto quanto os demais. Você tem um motorzão V8 6.2, rende aqui para a configuração Brasil, 406 cavalos para 56 kg de torque. Câmbio zoom automático de 6 marchas. Tração traseira. Por que eu digo que esse carro, até questionava a questão esportiva, ele talvez esteja no lado mais pony car, muscle car, barra GT. Porque ele é um carro grande, é um carro pesado, ele pesa 1.800 kg. Mas a questão é o seguinte, não dá para jogar fora um carro que faz de 0 a 100 em média 5 segundos cravado. E que tem a máxima ali nos 250 para cima. É um carro muito interessante. A única pergunta que eu deixo para todos vocês que estão assistindo é, qual que é a qualidade dos Camaros SS sub 100 mil reais? Mais uma vez, pré-compra imprescindível, a gente já fez vídeos lá no APC de pré-compra desse Camaro. Eu recomendo cegamente, não dá para comprar carro esporte no olho, meus amigos. Essa é a missão número 1 que eu falo para vocês, para quem quer entrar nesse mundo. Mas realmente, Camaro SS, hiper interessante pelo preço que entrega, certo? A gente vai para o Japão, tá? Nós vamos falar de um carro que eu tenho um carinha, mas eu sei que ele divide muito opiniões. Eu estou falando do Mitsubishi Lancer Evolution 10. A última geração do sedãzinho médio japonês com a pitada mais esportiva. O Evo 10 é o carro que bota o carro como um projeto meio global, meio mundial. O que você tem? Motor 2.0, 4 cilindros, turbinado, que rende 295 cavalos para 37,3 kg de torque. Existem poucas unidades de importação oficial, se não me engano, com o câmbio manual, tá? Eu, particularmente, optaria por um câmbio manual nesse carro e eu já vou explicar por quê. Porque a grande maioria, se não quase todos os carros que vieram para o Brasil, são as unidades equipadas com a caixa de dupla embreagem, tá? E para uma caixa de dupla embreagem, o Evo 10 não tem exatamente o melhor dos mundos, tá? A interatividade ali atrás com as borboletas no modo manual não é lá essas coisas e o carro sofre de aquecimento precoce. Naturalmente, entra um pouco em emergência e você não consegue andar muito com esse carro, tá? É um carro que, meus amigos, é bonitinho de ver. É um carro até que tem um fator stealth bacana de você poder usar, porque ele é carifucinho de um Lancer normal, entendeu? O que vai mudar, essencialmente, você olhando com carinho, é o aerofólio na traseira, as rodas BBS. Mas não muda ali, design de capô, mas não é um carro que grita em relação a um Lancer convencional. É um carro bem usável sob esse ponto de vista de ter um carro esportivo que não chama tanta atenção, tá? 0 a 100 km e 5 segundos, 5 segundos baixos, 5.2, 5.3 e a máxima de 240 km por hora. Esses carros sempre tiveram, historicamente, uma relação de marcha muito curta, tá? Ele engole marcha muito rápido. A questão do Evo 10 é, ele é um carro muito apto, mesmo fora da caixa, para você brincar num track day. Ele lida muito bem com isso, mas como tudo que vem do Japão, às vezes parece que no pacote original ele está pronto para ser um pouquinho futucado, tá? E no caso do Evo 10, tem algumas melhorias que você pode fazer, sim, para o carro ser outra coisa, tá? A questão número 1 é o seguinte, né? Muitos desses carros foram muito malhados, muito preparados, e a gente começa a questionar o estado de conservação, o estado de manutenção e até mesmo o que foi feito de preparação. Na compra de um carrinho desse, eu diria, para olhar com muito carinho, não fuja essencialmente dos carros que estão muito preparados, mas preste atenção no que foi feito. Por exemplo, o cara que investiu no intercooler maior, o cara que investiu em arrefecimento, especialmente arrefecimento que eu digo oil cooler, para resfriar o câmbio, esse é um cara que sabia o que estava fazendo e sabia aproveitar. Já ouvi de alguns que tiveram que o carro é meio pesadinho, que o câmbio não é essas coisas, afinal, o carro pesa 1.595 quilos, é um carro pesadinho, tá? A grande coisa do Evo é que ele é um carro de tração integral e ele traz todo o know-how, todo o aprendizado, toda a tecnologia que a Mitsubishi sempre desenvolveu pensando nas provas de Rally Globais, entendeu? O carro tem muita intimidade com o carro que competia, obviamente, ressalvado o fato dele ser mais pesado e de ser um carro street legal, de ser um carro de rua, tá? Então, assim, hoje você começa a achar os primeiros Evo 10 2011 com o câmbio de duplo embalagem ali na casa dos 93.000. É um carro que eu me interessaria se eu estivesse principalmente pensando em começar a fazer uma coisa mais divertida de track day. Começaria original e iria progredindo com o carro, tá? Só cuidado, muita pré-compra antes, não compre o primeiro que você vê. E não descarte carros com muita quilometragem, às vezes um carro mais rodado, mais usado, tá com mais coisa em dia do que aquele carro que era mais Garrett Quinn, nunca viu track day, mas também trocava o óleo uma vez a cada dois anos, tá? E o outro carro japonês que eu colocaria aqui, que acho que talvez seja o carro de todos que eu citei até agora com, talvez, menos pedigree esportivo, não sei se é justo o que eu vou falar, mas estou falando do Subaru empresa, o WRX, tá? Em especial, nessa faixa de até 100 mil, o que eu estaria examinando? Eu estaria olhando pra um carro a partir de 2010, tá? Que é um carro mais novo, eu sei que temos geração rock, temos geração blob, que são, inclusive, muito mais bonitas do que essa que eu estou falando, mas são carros que já estão na faixa projetos, já são carros que estão com uma idade avançada, eu já teria muita dificuldade em achar um carro, assim, pro marinheiro de primeira viagem, que está procurando esportivo até 100 mil, tá? Já seria mais pra um cara aventureiro, os projeteiros, que eu brinco. Então eu olharia pra um WRX, configuração sedã ou hatchback, examinaria carros 2010 pra cima, por que eu estou dizendo isso? Porque o motor, o EJ25, que está lá debaixo do capô, a partir desses anos, passa a vir com 270 cavalos pra 35 kg de torque. Antes disso, na geração desse carro que é inaugurado em 2008, ele vem com 230 cavalos. Você tem um câmbio manual de 5 marchas e uma tração integral também, tá? 0 a 100 km dessa versão que eu estou falando pra vocês é em 5,7 segundos, e a máxima de 242 km por hora. Câmbio manual de 5 marchas. O ponto é o seguinte, né? Essa geração do WRX, quando ela foi lançada, inicialmente apenas com a carroceria hatch, gerou muita controvérsia globalmente. Foi a Subaru querendo atingir uma gama muito maior de compradores. Então o carro perdeu um pouco daquele quesito mais hardcore que o Hulk tinha, tanto na versão sedan quanto na versão perua, e se tornou um carro mais amigável a um grupo maior de compradores. Suspensão mais macia, o câmbio mais fácil de manusear, a embreagem mais leve, mas uma das coisas que foram mais polêmicas foram os carros que explodiam o motor. Não quero mergulhar muito de cabeça nesse tópico, porque eu sei que isso rende muita controvérsia aqui, mas pra explicar em alguma medida, tá? Acho que o carro é muito bom pra todas as ocasiões. original de fábrica, a suspensão tem um acerto legal, é um carro que é bem usável, bem macio, a meu verão. Acho que é um carro que, pra quem quer fazer um uso mais esportivo, eu investiria, por exemplo, num jogo de suspensão, num coilover legal, melhoraria freios, tá? Antes mesmo de começar a mexer na parte de motorização. O que pega com o EJ25, que tá debaixo do capô desses carros? Bom, estamos falando de um quatro cilindro boxer, né? Turbinado. É que, na época, hoje o que se discute é, pra esse carro ser lançado, se adequar a normas de emissão de poluentes, consumo de combustível, ele acaba tendo um acerto original de fábrica muito magro, tá? Em alguns casos, mesmo original, acho que a partir desse facelift de 270 cavalos, isso foi resolvido. O resultado é que você tinha muita pré-detonação e o carro catapultava o motor, tá? Muitos dizem, inclusive, que um software bem feito, mexendo legal nessa parte, inclusive, pode prevenir o problema de pré-detonação. Deixar o carro um pouquinho mais gordo, talvez, né? Alimentar um pouco mais de combustível. E o outro problema, que aí eu diria que não é nem tão justo com o Subaru, tá? Mas é um problema de todo carro turbo. Carro turbo, meus amigos, se você vai exigir do motor do carro, você tem que estar no boost. O que que quero dizer com isso? É o momento que a turbina já tá lá enchendo, pra você não dar muita carga no motor. O que que eu quero dizer com isso? Ah, a turbina enche em 2.500 RPM. Você tá lá numa quinta marcha, 1.200 RPM, você começa a dar pé mesmo pro carro... É nessa hora que você tem o termo lug, de engine, né? Que é um termo americano, mas é dar carga no motor com ele pesadão ainda. É nessa hora que pode virar uma bronzina, pode dar um ruim que o pessoal brinca que Subaru vira bronzina e explode o motor, né? Que explode e vira brequinha e arrebenta a bronzina nessa geração. Não é bem assim, acho que vai muito do uso. O que que eles recomendam bastante pra esse tipo de carro? Perfil de uso, né? Entender de quem que você tá comprando esse carro. Eu sei que isso é muito difícil, e aqui é um dos carros que eu digo que a pré-compra encontra seus primeiros limites. Porque tem muita coisa de componente interno de motor, que infelizmente você não tem como ver numa pré-compra, tá? Mas conhecer o antigo proprietário, entender se o cara sabia usar o carro... Uma coisa que também tem muita importância com esses Subarus é o cara entender o conceito de que não é pra fazer endurance com o carro. Tem muita gente que a gente fica maluco com isso, né? Respeita a temperatura de água, de óleo, puxou o carro, esticou o carro, tira o pé, deu uma voltinha, duas voltinhas rápidas em traquidão e tira o pé, deixa o carro esfriar. Tem gente que tem mania de querer fazer endurance com o carro feito pra rua, de pegar uma estrada e ficar de pé embaixo 50, 60 quilômetros. É aí que dá ruim, tá? Bom, eu espero ter sido claro pra vocês. Um Subaru desse daqui, você vai achar entre 70 e 80 mil reais. Eu particularmente gosto mais da versão hatch, 70, 80 pau. É um carrinho muito interessante, o mais barato do que eu mencionei aqui. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de me deixar um like. Se me conheceram agora, se inscrevam, ative a notificação na sineta e nessa tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos que eu fiz e recomendação de compra aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.